Pensa nos seus planos Pensa nos seus sonhos Os mensais estão a ser super produtivos. Nós estamos a dar todo o gás para que tudo seja lindamente perfeito neste dia. É o primeiro concerto que dou na cidade de Maputo. Ansiedade, frio na barriga são fatores que me acompanham durante estes dias, mas aquele que me guia com certeza vai fazer a obra. O projeto é meu e eu entrego tudo nas mãos de Deus. A última música de Pensa, tu vais entrar com o Paulo, que durante... pronto, acabou, acabou... Quero convidar a todos a fazerem parte deste grande momento, que será uma grande bênção. Nós teremos um momento único, trazendo os louvores e as adorações da minha EP, e também os que marcam a nossa geração. A gente está a subir conosco. Está lá, está bem? Está lá, está bem? O drive, sim, aquele drive. Está lá, está aqui. Parece que o gajo... Esse gajo aqui não está sobre o vinho. Sejam todos lá, vamos juntos adorar a Deus. E no final do dia, todos nós sairemos a ganhar. Até lá. . . . . . Os seus sonhos, os seus sonhos, em tudo.